Sean, Sugar e Sky criaram seus próprios desafios porque eu sou preguiço. Sky pensou em obstáculos. Sean soltou eles. Sugar recolheu todos. Sean bolou a corrida de árvore em árvore que era mais emocionante do que um macaco que serra. Não só Sugar venceu, como ganhou com tudo. Ai! Estaba coach. Então chegou a hora do desafio da Sugar. Ui! Um show de talento. A xerife Sky arrotou mais do que deveria. Todos ficamos comovidos com a ópera de sovaco do Sean. E quando Sugar combinou rap e música country, ai meu Deus, ela fez uma coisa que eu jamais vou esquecer. Até mais! Agora temos dois dos três, porque Sugar foi embora. Mas ainda será uma doçura ver quem vai perder. Então, podem se sentar. Tem um milhão de dólares em jogo. É hora da final. Em drama total, a nova ilha. Drama total, a nova ilha. Ah, dorme! Como é que é? Dorme! Ah, o que está acontecendo? Eu nunca tive problema para dormir antes de uma competição. A única diferença dessa vez é que eu posso ganhar um milhão de dólares. É, pode ser pelo dinheiro. Aposto que o Sean está com o mesmo problema. Eu estou treinando para dormir com os meus olhos abertos. Eu ouvi dizer que você ainda capta informações e alerta o seu cérebro para acordar se tiverem perigo. Isso pode ser muito útil durante um ataque noturno de zumbis. Ou se você dormir andando de bicicleta. Perigo! Isso sempre funciona. Sky e Sean, ponto de encontro agora! É, hoje eu vou disparar um de vocês do canhão e vão começar as minhas férias. E você vai dar a um de nós um milhão de dólares. Eu não esqueci, Sky. Só estou me concentrando nas partes que me dão mais alegria, tá bom? Fala, Cris. Você já decidiu que desafio que eu vou que vencer agora? Puxa, tem que voltar para a escola. Bum! Eu já estudei na escola muito. Caramba! Olha, se eu puder continuar, garoto. Seu desafio final é muito desgastante. Os advogados insistem que cada um de vocês deve ter um ajudante. Não é uma ideia horrorosa. Quero dizer, talvez eles ajudem a achar seus corpos. E aí, que competidores eliminados vocês querem como ajudante? A Jasmine tem as melhores habilidades, mas ela gosta do Sean. Então não posso confiar nela para me ajudar a vencer. Minha preferência com base na habilidade física? Jasmine, Rodney, Dave, Sammy, Topher, Scarlet, Amy, Max, Beard ou Sugar. Qualquer um, menos o Lilna. Eu escolho Rodney. Escolhe? Não, 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 não. Mas você perguntou quem nós... Eu sei. Eu perguntei quem vocês queriam. Eu fiz isso de maldade. Seus ajudantes serão escolhidos na sorte. Quando vocês apertarem esse botão, os ajudantes vão aparecer na tela. Se parar no rosto, será seu ajudante. Nós podemos dispensar o ajudante? Não, mas vocês têm uma chance de passar e girar de novo. Só para deixar mais interessante. Quem vai primeiro? Vamos decidir na moedinha. Sean venceu. Vamos ver quem ficará com você, menino zumbi. Sim, não, sim. Jasmine! Mas eu fico com ela. Sky, é a sua vez. Dave! Pois é, as coisas acabaram bem mal. Então, eu vou tentar mais uma vez. Tá achando que ele não ajudaria porque você rejeitou o amor dele na frente de todo mundo e depois não se despediu dele após ele ter se sacrificado por você? Não tem mais chance, hein? Quem sair será seu ajudante. E seu ajudante será... Dave! Uau, que golpe de sorte. Ah, tá brincando comigo? Sky fica com Dave. E Sean fica com Jasmine. Apareceram vários rostos na tela e eu parei no seu e pá, foi! Excelente! Excelente! Você me escolheu logo assim de primeira? Ah, Dave. É... 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 Uma história é cumprida. Que isso? Por favor, não. Parou no rosto, Sky girou outra vez e caiu no seu rosto de novo. Aí ela choramingou. Mais ou menos assim. Ah, tá brincando comigo? Desculpe por ter saído pra você. Eu vou tentar não atrapalhar. Vai ser como tirar um doce da boca de um bebezinho bem triste. Eu contra o Sean seria legal. Mas o Sean e a Jasmine, pra ter alguma chance de vencer, eu preciso que o Dave faça o melhor. Tenho que fazer alguma coisa. Ah, o que foi? Por que você me beijou? Eu só dispensei você porque queria me concentrar no desafio. Porque é muito difícil pra mim me aliar a alguém com quem eu quero namorar. Você quer namorar mesmo comigo? Pode me ajudar a vencer esse desafio? Pode contar com isso. Eu estou muito confuso com o que está rolando entre Sky e Dave. Tipo assim, é sério, quer dizer... Mas, hein? Acabou a reunião? Ótimo. Hora do desafio final. Eu dei o título de Odum, duplo da morte e matadora mortal. É perigoso. Odum, perigoso duplo da morte e matadora mortal. Acho que vai ser bem perigoso. Ele era mais inteligente antes, não era? Desde que Scarlet pirou e mudou a ilha por completo, destruindo a sala de controle subterrânea secreta. Não tem tempo pra explicar, Dave. Nós ainda temos que explorar todos os perigos maravilhosos e bizarros das novas paisagens que a ilha tem a oferecer. Até agora. Sean e Sky, com o auxílio de seus ajudantes, terão que atravessar a ilha correndo. O primeiro a cruzar a linha de chegada receberá um milhão de dólares. E tudo que tem a fazer é sobreviver a um morro de 600 metros de neve, prender a respiração quando submergirem na lama, e depois correr três quilômetros em campo aberto, onde eu garanto que nada de mal acontecerá com vocês. Só que não. A questão toda é que tem uma grande chance de vocês não sobreviverem a isso. Para a primeira parte do desafio, os advogados insistiram para vocês usarem capacetes para proteger seus cérebros. Quem sabe um dia podem começar a usá-los. Quando vocês chegarem no topo da montanha, uma boa ideia é construir um trenó, ou será uma descida muito difícil. Segurem a corda. Seu desafio começa agora. Boa sorte. Se protejam. Eu diria tudo isso se me importasse. Ah, caramba. A gente tem que construir um trenó com esses trastes? Esquece o trenó. Vem logo. Estamos ficando para trás. Vamos fazer o mesmo que eles. Vamos lá. Eu não sei se é uma boa ideia. Tá, você gosta da ideia de perder um milhão de dólares? Vai, vai, vai. Eles não vão conseguir alcançar a gente. Não enxergo nada. Esquerda. Direita. Direita. Estamos alcançando eles. Eles continuam descendo. Temos que dar a volta. Somos muito leves para passar por eles. Se a Jasmine consegue, eu tô um trem. Dave, não. Não. Jasmine é mais forte do que eu, mas eu pretendo malhar muito quando eu voltar para casa. Sei lá, malhar, comer mais carboidrato. Olha, eu aposto que essa história vai ter um final feliz. O garoto fica com a garota, a garota fica com a grana. Isso é meio errado. Excelente trabalho, Jasmine. Vamos lá. Ai, gelado. Legal, estamos presos. Eu sabia que era uma péssima ideia. Eu me sinto horrível. Eu vim para ajudar você. Não para atrapalhar. Ah, a culpa não é sua, Dave. E eu quero te falar uma coisa. Porque eu me sinto mal também. Nem mesmo um gatinho fofinho vai ser capaz de me animar. Gatinho? Aí, gato robô. É, eu tô falando com você. Se manda, saco de pulgas. Gato robô? Sky, o que você vai... Eu vou tirar a gente daqui. Se prepara para se abaixar. E aí, você é programado para lamber o rabo e fazer xixi numa caixa também? Se abaixa! Aquele gatinho fofo é muito do mal. Este final está fora de controle. Sky está gritando com gatinhos. Dave já chorou duas vezes. E Jasmine bateu na cara de um homem da neve que na verdade era ela. Fiquem ligados. Alguém vai sair daqui milionário. É a final de drama. Drama, total, a nova ilha. Estamos de volta. Sean e sua ajudante Jasmine são os primeiros a chegar aqui. A maior poça de lama do mundo. Tem dois metros e meio de profundidade. E cento e oitenta metros de extensão. É espessa demais para atravessar nadando. O único jeito de chegar ao outro lado é se um carregar o outro no ombro. Ah, quem ficar por baixo não vai se afogar? Vai. A menos que use esta mangueira de jardim. É, é bem mais seguro se você subir no meu ombro. Ah, qual é? Claro que eu posso. Tá, você tem razão. Mas aceita numa boa. Afinal, você vai fazer todo o trabalho duro. Mas é evidente que eu vou aceitar. Depois que eu fui eliminada, eu achei que tinha acabado pra mim. Mas hoje estamos aqui juntos na final. Se vencermos, ainda podemos dividir a grana todinha. Ah, é. Eu esqueci completamente isso. Tá bom. Mas tecnicamente somos Sky e eu na final. Tipo, você e Dave são apenas os ajudantes. Eu dividiria com você se pudesse, mas as regras são muito claras, sabe? Na verdade, eu nunca criei regras sobre isso. Então, se você quiser, pode dividir a sua grana com ela. É, podemos dividir. Valeu! Não é legal, Sean. Não é. Escolhi a pior ajudante do mundo. Não é egoísmo. Eu tô fazendo isso por ela também. Afinal, toda essa minha ideia de não sermos comidos por zumbis é mais importante do que qualquer dinheiro. Vou elaborar uma frase melhor. Meu sonho de ter minha escola de luta na jaula e a floricultura ainda está vivo graças ao Sean. Ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não, 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 não. Essa lama é limpa, é só lama. É lama de verdade? Por favor, estamos ficando pra trás. Vamos logo. Porque na última vez que fiz isso, a lama era de verdade. E era... Com toda essa euforia, eu esqueci que tenho medo de lugares fechados. Tipo, ficar... Ficar submersa na lama. O caminho é errado. Jasmine? Você tá indo na direção errada. Peraí, você tá correndo? Peraí, para! Por que eles estão voltando? Estávamos na frente. Volta, volta, agora! Mãe, o que você está fazendo? Tira a mão de mim! Aí, cuidado aí! Coisa chata. Liberar modelo 3.0! Empatada com o Sean, boom! Eu tenho uma chance de vencer isso. A Jasmine fez todo o trabalho duro até agora. Acho que eu devia dividir o dinheiro com ela. Estamos empatados e é a hora perfeita para um intervalo. Jasmine, Dave, rodem-se sentar. Eu vou mostrar alguns dos meus momentos favoritos do programa. Uma floricultura e luta na jaula? Ela não tem um plano pior para o dinheiro? Isso não vai acontecer. Eu preciso do dinheiro todo. Metade não dá. Escolhi a pior ajudante do mundo. Não é egoísmo. Eu estou fazendo isso por ela também. Afinal, toda essa minha ideia de não sermos comidos por zumbis é mais importante do que qualquer dinheiro. Vou elaborar uma frase melhor. Será que ele elaborou uma frase melhor? Mas eu mudei de ideia. Eu mudei. Passa essa sirena agora. É por isso que eu tomo muito cuidado quando falo no confessionário. Não pode dar munição para o Chris, senão ele... Dave, eu não queria que você se sentisse abandonado. Então... Oi, eu sou a Skye. Minha fita do teste? Por que você... Vamos passar para a parte boa. Mas se eu passar para o programa, vou sentir saudade do meu namorado, John. Essa mão... O meu namorado estava comigo quando eu fiz a fita do teste. Eu tive que dizer isso. Eu sabia que ia terminar com ele antes de vir, mas não deu tempo e... Eu realmente gosto do Dave. Oh, eu fiz uma tremenda besteira. Eu estou muito confuso com o que está acontecendo com o Dave e o Skye. Tipo assim, você quer ouvir? Não quer? Não quer? Não quer? Ai, ai, ai. Talvez ele tenha perdido. Vou sentir saudade do meu namorado, John. Meu namorado, John. Meu namorado, John. Meu namorado, John. Dave, eu posso explicar. Por isso, disse mais, mais. Eu tenho um namorado. Namorado? Jasmine, eu mudei de ideia. Eu vou dividir a grana. Eu quebro. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca mais vou acreditar em você. Eu tenho um namorado, mas não gosto mais dele. E quando conheci você... Não interessa. Desculpe, mas a minha pipoca acabou. Então, vamos ter que voltar para o desafio. É sério? É claro que os ajudantes não vão ajudar muito. Então, em vez de serem ajudantes, Jasmine e Dave agora são atrapalhadores. A ilha está online de novo e, com esses controles, eles vão poder lançar obstáculos para fazer vocês pararem ou para eliminar suas chances. Maravilha! Gostei! Essa foi a parte boa. Agora eu vou falar a parte ruim. Vocês têm dez minutos para concluir esse desafio. Se ninguém conseguir, Jasmine e Dave vão dividir a grana. Não pode fazer isso. Eu posso. Eu vou fazer. Vou sim. Malandu! Ainda posso abrir minha escola de luta na jaula e a floricultura? Sua o quê? Essa é a ideia mais legal que eu já ouvi. É uma péssima ideia. Quem é que vai querer lutar com flores? Eu nunca tive planos para o dinheiro, mas agora eu já tenho. Eu vou queimar bem na frente da Sky. Essa é uma ideia muito amada. Eu não quero que o chão vença, é evidente. mas também não quero que se machuque, né? Bom, não muito. Eles trataram a gente friamente, então isso é justo. Eu acho. Eu estou vendo a linha de chegada. Eles não estão facilitando nada. Você está vendo? Oh, estão chegando perto. Dois minutos, faltando dois minutos. Show! Eu vou conseguir. Não, não antes de mim. Se eu vencer essa coisa, Jasmine e eu ainda teremos uma chance. Foi mal. Eu não vou permitir. Eu tenho péssimas notícias. Vocês vão subir muito. Ah, caramba. Faltam 20 segundos. É, acho que ela vai abrir a floricultura e a escola de luta. Bom para você, Jasmine. Isso não é justo. Não, 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 não. Legal, é. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. O jogo acabou. É. O chão está bem. Quem liga, vencemos. Meus parabéns. A vingança é a mais doce que eu. O que temos aqui? Eu venci. Eu venci. Eu venci. Show! Não está mais furiosa comigo? Estou muito chateada com você. Isto encerra esta fabulosa temporada. Eu sou Chris McLean. E se você não puder suportar a dor, fique fora de drama. O portal A Nova Ilha. É... Nós esquecemos alguma coisa. Hum! Pelo menos aqui as coisas não podem piorar. Ah, é claro. É claro.